Olá, hoje vamos falar da bússola, um equipamento que aproveita as propriedades eletromagnéticas da Terra e foi criado, atribuído a invenção aos chineses antes de Cristo. E graças a esse instrumento que aproveita as propriedades eletromagnéticas da Terra permitiu as grandes descobertas, na época da descoberta dos continentes, grandes viagens internacionais para a época, muito arriscado, sem precisão, porque o cara não tinha referência para voltar para a origem. Então a bússola permitiu isso daí. É um equipamento que não requer energia, aponta sempre para o norte magnético da Terra e com boa experiência em navegação, você era capaz de sair e voltar ao início da sua origem. É isso aí, agora colocamos algumas aqui em paralelo, todas elas apontam para a mesma direção, isso quer dizer, indica que é um equipamento simples e de alta precisão, aproveitando as propriedades eletromagnéticas da Terra. É isso aí gente, um abraço a todos aí, espero que tenha gostado. Um abraço a todos aí, espero que tenha gostado aí. mais pesquisas e atrás da informação, né gente? Um abraço aí, tchau, tchau.